É útil a gente relacionar os códigos cíclicos com as matrizes que nós já estudamos para os blocos lineares em geral. Então, para nós acharmos a matriz G e H, isso é simples, principalmente se nós nos impusermos o uso de códigos sistemáticos. Então, vamos assumir que nós temos esse polinômio gerador, que seria 1 mais x mais x³. Então, na forma binária, esse monômio do x² seria o único zero. Então, eu poderia escrevê-lo como 1, 1, 0, 1. Esse é o polinômio gerador. Para eu criar a matriz gerador equivalente, eu simplesmente pego, seria a representação dele em bit, e vou deslocando para a direita. E aí, eu observo que se eu fizer esse seccionamento de G em duas submatrizes, eu não estou lidando com a forma sistemática. Eu não vejo nenhuma matriz identidade. Notem que aqui tem esse 1, esses outros dois 1s fora da diagonal principal. E aí, eu preciso rearrumar essa matriz G, se eu quiser colocá-la na forma sistemática. E uma maneira de fazer isso é somando a linha 1 e 3, porque eu quero fazer desaparecer esse 1 daqui. Então, eu posso somar essa primeira linha com a terceira e crio uma nova terceira linha aqui, que eu já posicionei apenas o 1 na diagonal principal. E aí, se eu quero sumir com esses dois, eu posso somar, no caso, tanto a primeira linha com a segunda linha, para fazer sumir esses cidadãos. E aí, gerar uma nova versão da quarta linha, que aí só é 0 e 1. E aí, é óbvio que eu tenho que fazer as mesmas considerações mudando aqui também. Nessa hora, eu identifico aqui a matriz identidade. O código é n igual a 7, k igual a 4. Então, eu tenho a matriz identidade 4x4 que eu preciso. E os bits de redundância, os três bits, me dão a chance aqui, então, de ter essas três colunas na matriz G. E agora, na forma sistemática, é fácil de passar para a matriz H. Então, eu simplesmente faço o transposto da matriz paridade. E aí, eu uso uma matriz identidade agora, com a dimensão n-k vezes n-k. E eu tenho a matriz de cheque de paridade, matriz H. Então, dessa forma, fica passível de ser relacionada o polinômio gerador de um código cíclico com as matrizes G e H equivalentes.